Fala aí galera, beleza? Vamos aqui com um jogo inédito aqui no canal, ó, tá fresquinho, acabei de instalar ele aqui no PS3 Vamos... um inscrito pediu hoje e hoje já tô executando É... o nome do jogo é esse aqui, cadê? Cadê? Cadê o jogo? Bom, o jogo foi pra um lugar nada a ver, nada a ver, não tá lá na todas as home views, mas o jogo foi instalado O nome do jogo é Twister Metal Black, Twister Metal Black Esse jogo aqui, cara, era um jogo muito... vamos abrir o jogo aqui e a gente comenta ele Vai fazendo aí, vai fazendo No decorrer da gameplay, é... vamos ver se vai travar, porque sempre tem esse risco, né? De não funcionar de primeira, mas funcionar de segunda É... vamos ver Será? Ih, galera Eu acho que ele não vai rodar agora, porque eu tô copiando uma parada pro HD do videogame Ah, já foi transferido já Bom, o jogo não travou Demorou um pouco abrir, mas acho que porque meu videogame tá lento por causa do... Que eu tô copiando uma parada ali pro HD Aí deve ter ficado... lento Mas... Esse jogo aqui, eu jogava ele muito no... Muito no Playstation 1 Ele é tipo... na verdade, eu acho que ele é uma evolução do Vigilante 8 Pra quem não sabe o que é o Vigilante 8, vai... Procurar saber o que é o Vigilante 8 Mas aí tem esse aqui Tinha um outro também, chamado Crush Metal Eu não sei, eu não lembro a... Eu não lembro... O nome dele Se é Crush Metal Mas o cara lá, na hora de eu alugar a hora lá Pagar pra jogar a hora do Play 2 lá O cara falava Crush Metal É mais um jogo multiplayer Deixa eu ver quantas pessoas dá pra jogar isso aqui É... dá pra jogar duas pessoas Wister Metal É... vamos no... Desafio mesmo É... Esse aqui é diferente O outro, de Play 1 Tinha um cara da moto que eu chamava ele de Federof Mas esse jogo assim, cara Eu... Eu gosto Mas tipo assim... É meio... Punk demais pra mim Esse jogo aqui é muito punk É... É... Tem esse palhaço aqui, louco É um jogo muito punk pra mim E... Vamos ficar com o SWAT mesmo É... Um... Sei lá... Dá um pouco de medo Vai ser verdade Vai ser verdade Ó... 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 Caraca... O cara da roda O cara da roda O cara da roda Ó... É... 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 O cara da roda Acelera Vou acelerar ele que eu estou tentando ir para frente. Deixa eu me situar no jogo. Estreira para onde vai. Vou pegar essa linha. Caraca, o jogo não está dando tiro. Olha o botão do Fire. Vamos ver se ele está. Ah, é o R2. O R2 atira as cargas especiais. O R2 atira as cargas. O L2 atira as cargas. Está muito louco. Eu acho que a mira é automática. Ih, me detonaram. Ah, cara, o desempenho do PlayStation está muito bom, qualidade 10, desempenho 10, eu acho que está fazendo até mais de 60, de 30 fps. Porque o jogo está muito rápido, está muito frenético mesmo, está muito confortável de se jogar. Ih, congelado. Eu não sei jogar, cara, esse tipo de jogo aqui. Eu esqueci como é que se joga esse jogo aqui. Antigamente eu jogava muito... Muito Crystal Metal no Play 1, no time Federal, acabei de falar. Esse aqui também tem o Federof Pelerio, é o cara da moda. Mas, eu não estou conseguindo jogar esse jogo aqui agora, porque eu não estou familiarizado com esse jogo, não sei nada desse jogo. Mas, você que queira conhecer o jogo aí, nós temos uma metinha para disponibilizar o download. Se você quiser que esse jogo esteja disponível para download, para você instalar no seu PlayStation 3 e jogar, vamos lá, 100 likes. 100 likes aí, 100 pessoas, 100 likes. Então, eu vou disponibilizar o jogo para download. E é isso aí. Vocês aí que gostam desse jogo aí, que querem outros jogos e querem saber como o teste, como os jogos funcionam no canal, no PlayStation 3, você deixam aí sua sugestão de jogos aí e será baixado, convertido, instalado e eu mostrarei aqui a vocês como é que fica o desempenho. Esse jogo aqui é excelente, nota 10 e é isso aí. Até a próxima.